Eu espero Quem segue os meus passos Não sente as feridas Vem a paz que eu dou É feliz em fim Senhor Eu quero agora você Escolhendo um desses envelopes aqui O envelope um, dois ou três Porque num desses envelopes Vai ter uma mensagem Que ou vai tocar o seu coração Ou alguém da sua família Pode falar O três Vamos pegar aqui mais uma mensagem Envelope três Uau É do livro do Eclesiástico Capítulo dois Olha isso aqui Olha isso aqui Dá até vontade de dizer o seu nome Neuza Amém Tudo o que te acontecer Aceita com fé Não desanime Tem paciência Pois é no fogo Que o ouro e o ouro e a prata Que o ouro e a prata são provados E no cadinho da humilhação Os que são agradáveis A Deus Está claro o recado? Está claro Amém, Dalti Amém, glória a Deus Eu vou proib inquire a Deus Vou me me ouvir É assim, meu Deus Vou te acessar Sim, eu vou te fazer Eu vou te dar Sim, eu vou te dar Não vou te dar Sim, eu vou te dar Sim, eu vou te dar Porque Deus mudou, em meu lugar está, na escala de orar, o que vai chegar, vou persistir, continuar, a esperar em Deus. Mensagem dada, aceita aquilo que te acontecer, e ó, mesmo que venha a humilhação, mesmo que venha a dificuldade, força em pé, Ele está cuidando de você, mas claro que isso é impossível, Neuza. Amém! Vamos agora brincar com as bolas coloridas? Vamos! Mas não vai ficar chateadinha, se perder? Não, não. Então é o seguinte, como você já está agraciada com muitas graças e bênçãos, então se não for você, é a nossa próxima participação que vai ganhar. Mas, vamos lá! Amém! Vamos ver, vamos ver primeiro, vamos ver se tem algum presente aqui, né, que de repente eu prometo, ah, tem um presente. Então vamos lá! Aqui nós temos, ó, a bola azul. Aqui nós temos a bola vermelha e aqui nós temos a bola verde. Azul, vermelho ou verde? Vai, Neuza! Vamos ver, vamos ver se é a verde. Se for a verde, vou ficar feliz. Não é, Holyfield? Ah, Neuzinha, não é! Não faz mal. Não faz mal que você já ajudou alguém, porque a próxima participação já sabe, ou vai ser a vermelha ou vai ser a azul. Próxima participação. Neuza, Deus te abençoe. Obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. E, ó, um abraço carinhoso. Santos, ontem e hoje. Vai lá! Há um santo na igreja católica que se chama São Francisco de Sales. Inclusive, hoje é o dia dele. São Francisco de Sales. Esse santo que, aqui ó, tá aparecendo a imagem aqui atrás de mim. São Francisco de Sales, doutor da igreja, fundador da Ordem da Visitação, titular patrono da família salesiana, fundada por Dom Bosco. Nasceu numa família rica, por isso que ele foi enviado às melhores escolas da sua época. Era muito bem formado, doutor em teologia, doutor em retórica, humanidades, direito. Enfim, uma formação muito sólida. O seu pai assegurou a ele várias posições, inclusive um cargo de senador e também uma rica herança da linhagem nobre e, inclusive, uma noiva para ele. Mas Francisco recusou todos esses planos, preferindo escolher ser padre. E o seu pai, inicialmente, se recusou a acreditar que Francisco havia escolhido o sacerdócio, ao invés de realizar suas próprias ambições, através de uma carreira político-militar. São Francisco de Sales, também a patrono dos escritores, dos jornalistas, porque fez um amplo uso de folhetos, livros, para converter as pessoas, para levar o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E São Francisco de Sales também desenvolveu uma linguagem de sinais, para conseguir se comunicar com pessoas surdas, e, por isso, também é o patrono, é considerado o patrono daqueles que têm alguma deficiência física. São Francisco de Sales, esse é o nome do santo que nós lembramos hoje. Gente, eu queria fazer uma mensagem sobre isso, porque Francisco de Sales toca ao meu coração, principalmente quando ele me ensinou ao longo da vida, quando eu fui, assim, lendo sobre a sua história de vida, ele lá de 1500, eu aqui em 2000, mas eu ainda aprendo com esse grande santo. Mensagem, vai lá. Francisco de Sales Francisco de Sales era conhecido como o santo do amor, das pequenas delicadezas. Ele tinha um coração muito sensível, amava e sabia demonstrar amor através do seu sorriso, da sua bondade. Era difícil alguém se aproximar do coração de Francisco de Sales e não se sentir profundamente amado por ele. Todos se sentiam. Tanto assim, que ele tinha uma frase, uma frase muito significativa, muito forte. dizia assim, que com amor a gente conquista tudo, tudo e só vale a pena alguma coisa ser conquistada se for por amor. Se for na base da pressão, da ameaça, esse alguém estará perto de você, mas só por um tempo. Quando ele se vir livre dessa ameaça, quando ele se vir livre dessa pressão, ele estará longe. Uma pessoa estará ao seu lado por amor. É só o amor que é realmente capaz de fazer com que alguém fique ao seu lado. E ele dizia, precisa-se cultivar o amor nos pequenos gestos todos os dias. E ele usava, inclusive, uma imagem muito significativa, muito forte. Se conquista mais abelhas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Gente, tem algumas pessoas nesse nosso mundo que são verdadeiros assim, barris de vinagre, né? Sempre meio ácido, sempre de mau humor, sempre meio descontente com a vida, sempre procurando azedar o ambiente. Francisco de Sales era conhecido pelo seu sorriso, pela sua doçura, pela sua delicadeza em tratar cada ser humano. Mensagem para hoje, para mim e para você. 500 anos depois de Francisco de Sales. Você tem que fazer alguma coisa? Faça por amor. Amanhã tem que ir ao trabalho, logo de manhã. Faça por amor. Ah, Dalsides, amanhã eu tenho que me encontrar com uma pessoa. Vai nesse encontro. Ah, mas é encontro de negócio. Faça por amor. Porque quando a gente faz alguma coisa que não é motivada pelo amor, vem um cansaço muito grande. Sabe onde eu tenho a experiência? Aqui nesse programa. Eu posso chegar cansadíssimo. Eu posso chegar depois de um dia estressante. Eu posso chegar aqui, nesse ambiente, nesse lugar, que para mim é sagrado, mas com tantas preocupações. Parece uma coisa de outro mundo, mas aqueles que amam sabem do que eu estou falando. Começa esse programa, vem uma luz, uma paz, uma serenidade, um desejo tão forte de falar em nome daquele que me traz aqui, o coração amoroso do próprio Deus, que não tem mau humor, não tem aquilo que é ruim, não tem o cansaço, não tem absolutamente nada, nem tristeza, nem preocupação que possa roubar a paz do Espírito. Se você faz aquilo que você ama, tudo fica muito mais leve. Se você faz aquilo que você ama, se você faz por amor, tudo aquilo que você vive fica mais leve. Pode acreditar nisso que eu estou falando. Deus me ama, sou capaz de amar. Deus me ama, eu nasci para amar. Deus me ama, 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 eu nasci para amar. Vamos ver aqui o que tem chegando de todas as partes do nosso país. Vai lá, pode mandar agora, estamos ao vivo aqui, estamos ao vivo. É gente mandando aqui nossas mensagens, chegam mensagens pelo nosso WhatsApp, chegam mensagens aqui pelo redevida.com.br barra conta comigo. Quem me escreveu, Maria da Conceição, da Alcides, desde o início do programa assisto todas as noites e sempre mando mensagem pelo WhatsApp da minha filha. Assistimos sempre juntos e às vezes até com o netinho Anderson, de 9 anos, que ficou por dias lutando contra o sono, esperando o seu abraço e ver a sua foto. Eu ando com muitos problemas na família, mas o seu programa tem sido refrigério. Me dá paz para suportar os problemas de todos os dias. Ontem, devido a tantos problemas, fui ao médico me sentindo mal e o médico disse que é estresse. Tenho 82 anos e ele disse que tenho que evitar me envolver com todos esses problemas, devo me alimentar, dormir nas horas certas. Eu disse, como assim? Eu não abro mão do programa do Alcides. O médico disse, brincando, essa redevida tem que parar de fazer programa tão bom assim nas madrugadas. Alcides. Imagina ela. Não vou deixar de assistir esse programa não. Não vou deixar não. O médico, essa redevida tem que parar de fazer programa bom nas madrugadas. Alcides, põe nosso nome na caixinha de oração e manda aquele abraço para a gente aqui em Natal. Um cheiro meu para você, como se diz aqui. Conceição, para você, para esse netinho lindo, para essa família linda. Quem que quer um conselho? Quem que quer conselho? A Luciana Pires. Tá, vamos olhar aqui. Acabou de me escrever. Luciana Pires. Aí, ó. Redevida.com.br barra conta comigo. Tenho passado... Alcides, tenho passado por isso. Meu filho de 4 anos. Faz 5, dia 26 de janeiro. É uma criança super carinhosa. Adora o seu programa. Que graça. É uma criança de 4 anos que adora o programa. Às vezes ele muda da água para o vinho. Parece até que tem algo perturbando. Faz tudo para me aborrecer. Do nada chega a ficar agitado. Parece que está com mutacraiva. O que será que é isso? E chega... Muita raiva. Muita raiva. E chega a ficar agressivo. Fica nervoso. E às vezes jogando algumas coisas. Não sei o que fazer. Eu tento conversar para acalmá-lo. Mas é bastante complicado. Tentei fazer minhas orações quietas. Enquanto ele sem notar. Aos poucos acaba se acalmando. Mas me deixa muito tensa. Exausta. Estou cheia de problemas. Desempregada. Muitas vezes me pego chorando. Preocupada com o futuro. E além disso tudo. O pai dele faleceu. Quando ele tinha um ano e dez meses. Inclusive volta e meia. Ele fala do nada. Que sente falta do pai. Ele diz do nada. Sente falta do pai. Tento consolá-lo. Mas dói muito o meu coração. Pouco antes do programa mesmo. Ele estava aqui. Me aborrecendo com a sua teimosia. E só acalmou. Depois que o programa começou. Acabou dormindo. Não sei o que fazer. Ele só faz essas coisas comigo. Tá. Ó. Ele está fazendo de tudo para chamar a sua atenção. Ele captou que você está estressada. Que você está cheio de problemas. Que às vezes você chora. E ele não sabe o que fazer. Para chamar a sua atenção. Sabe uma coisa que poderia te ajudar. Eu vou ser bem claro com você. Às vezes nessa situação. Por incrível que pareça. A gente dá atenção. Quando acontece algum evento assim. De ele fazer um show. De ele ficar gritando. Para chamar a atenção. Tudo isso. Por isso que ele só faz com você. É para chamar a sua atenção. Em outras palavras. Ele está dizendo assim. Mamãe. Eu existo. Eu estou aqui carente. Estou precisando da sua atenção. O jeito que ele encontra de fazer isso. É fazendo esse showzinho que te irrita. Que te aborrece. Mas ele está sentindo um pouco falta de você. Eu acho que você poderia ir por um outro caminho. Falar para ele assim. Vamos fazer o seguinte. No sábado. Sei lá. No sábado. Amanhã. O dia que você puder. A gente vai sair junto. Vai fazer um passeio. Só eu e você. Você vai começar a fazer algumas coisas. Só você e ele. Para ele se sentir especial. Para você. Claro que ele já teve algumas perdas. Que certamente isso. Ele vai aos poucos. Trabalhar ao longo da vida. Mas faz falta. O pai dele faz falta. Ele quer testar um pouco você. Se você realmente está com ele. Se você vai dar atenção para ele. Às vezes você é muito preocupado. Em resolver as questões da casa. Em fazer isso. Em fazer aquilo. Mil preocupações. Sair para pagar uma conta. Resolver isso. Buscar emprego. São muitas as preocupações que estão no seu coração. E talvez ele esteja se sentindo um pouco deixado de lado. Aí você me diz. Mas dá o sítio. Eu vivo para ele. Eu sei. Mas isso é compreensível para nós que somos adultos. A criança às vezes precisa de alguém que sente ali no chão. E quando ele está bem comportado. Você não espera ele fazer o show. Ficar nervoso. E bater as coisas. Não sei o que. Porque aí ele já está no desespero. Antes. Quando ele está calmo. Sereno. Ó. Mamãe agora vai ficar aqui com você. E vai ficar aqui ao seu lado. A gente vai junto brincar um pouco. Pronto. Você vai surpreender ele. Que você pode dar atenção para ele. Quando ele menos espera. Não quando ele faz todo esse alarido. Para chamar a atenção. Está claro? Tenho certeza que isso vai te ajudar. Mas. Hoje eu vou. Hoje eu vou pedir. De forma especial a Nossa Senhora. Que te inspire. Sabe. A agir. Como Nossa Senhora agiria. No caso que você vive. Vou pedir a Nossa Senhora. De forma muito especial. Maria passa na frente. A nossa novena vai começar daqui a pouquinho. Vamos ver aqui. Da Alcides. Amado e abençoado. Peço que ore por mim. É. Como é o nome dela? Mariana. É a Mariana. Tenho 31 anos. E tenho feito das tripas coração. Para me manter firme. Eu tenho depressão. Transtorno da ansiedade. Desde os 18 anos. Passei anos trancada em casa. Tive pensamentos de atentar contra mim. E um dia me vi livre de tudo. Quando resolvi buscar minha independência. Tive uma forte crise de pânico. E depois disso voltou a depressão. Isso foi no final do ano passado. Eu tenho ido a terapia. E o terapeuta tem dito que tenho evoluído. Mas hoje resolvi sair sozinha de ônibus. A primeira vez. E o único medo era ter medo. Não tive. Mas foi estranho. Fui ao cinema ver um filme de comédia. E gargalhava com todos. Mas houve momentos de angústia. Tristeza profunda. Não me abati. Continuei no shopping. E só saí de lá com ele fechando. Mas sabe. Dói. Nunca tive essa reação de botar tanto esforço. Consegui sair. E ter esses picos de tristeza. Não vou esmorecer. Mas preciso da ajuda da Santa Mãezinha. Eu quero vencer da auxílios. Sou benfeitora. Desde hoje mais cedo. E já que não posso ir a Fátima. Que o meu nome vá. Dia 25. Amanhã estaremos às 13h30. Em oração. Com minhas intenções. Dalsides. Ora por mim. Meu nome é Mariana. Ore pela minha mãe também. Ela não gosta que eu fique divulgando o nome dela. Mas o nome dela é. Fala o nome dela. Anunciação. Pronto. Muito obrigado por esse programa. Deus abençoe você. Não espero o programa acabar não. Corro logo para a Rede Vida. Para o encontro aos pés da Mãe Santíssima. Ô charada minha esposa. Mariana. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que vai te fazer bem o que eu vou te dizer. Você me passa a imagem, a ideia. De uma mulher lutadora. Lutadora. Você me passa no coração assim. A emoção, o sentimento. De alguém que está dizendo assim. Eu não vou me entregar. Deus está me mantendo em pé. Nossa Senhora está me dando as mãos. Eu vou corresponder a essa expectativa da mãezinha. A essa expectativa daqueles que me amam. Você já é uma vencedora. Você é uma lutadora. Tem uma força dentro de você que diz assim. Vai. Vai ao cinema. Você que não saía de casa tempos atrás. Agora pega com força e coragem a sua bolsa aí e tal. E fala. Eu vou lá para o cinema. E lá tem picos de tristeza, de emoção, de gargalhada. Todas as emoções estão vivas dentro de você. Mas uma coisa me chamou a atenção. Você não se deixou abater pelo medo. Você venceu o medo. Isso é sinal de que você deu o passo mais grandioso que podia dar. O passo mais desejado que podia dar. O passo mais ousado que você podia dar. Então, eu vou te dizer uma coisa. Mariana, você já é uma vencedora. Você já é alguém que, assim, ergueu as mãos para os céus e falou. Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Mãezinha, me coloque em pé e eu preciso das tuas bênçãos, das tuas graças. Mãezinha, eu quero a tua presença na minha vida. Mãezinha, eu confio em ti. É por isso que agora essa canção vai tocar a tua alma, vai tocar teu coração. E você, com essa canção, vai rezar comigo. Faz o seguinte. Bota a mão no coração e deixa Deus falar com você com essa canção linda que vai aparecer agora aqui. É pra você. E meus parabéns. Quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então. Falei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar. No silêncio teu, eu irei te consolar. Nos braços meus, descansarás. Força te darei. Força te darei. Mariana, vida nova. E é assim. Importante é o passo que você deu. Haverá momentos de alto, baixo. Vem a tristeza. Mas de repente você fala, não, não, não. Vamos lá. Força. Coragem. Vai. Mãezinha. Dá a mão. Vou te colocar de forma muito especial. Daqui a pouquinho na nossa novena. E você vai rezar comigo e você vai cada vez mais se libertar de tudo aquilo que hoje te aprisiona. De toda a tristeza que ainda insiste em querer fazer morada aí nesse coração. De vez em quando, eu, você, vamos sentir um pouco de tristeza. Mas a grande marca da nossa vida vai ser a fortaleza. Eu sei em quem depositei minha confiança. Nele. E ele vai cuidar de você. Adelaide Maria está na linha. Adelaide, bom dia. Bom dia. 70 anos. Com uma história linda de vida. Mulher de fé. Que fez a novena. A Maria passa na frente. É. Não é? É, pá. E me conta, qual foi a graça que você recebeu? Eu recebi a graça que eu fiz. Eu pedi para o meu bisnetinho, que eu tinha um problema no intestino, ele quando nasceu, né? Sim. E era passar para a cirurgia, agora ele está usando a bostinha, passou para a cirurgia já. Eu pedi, fui rezando e pedindo Maria passar na frente. E aí, depois, logo já foi marcada a cirurgia em Marília. E ela ficou lá uns 10 dias com ele. É. E depois, agora já está em casa, já. Só que ele está usando a bostinha. Mas ele está bem, graças a Deus, já está querendo andar. Ele está com um aninho mesmo. É uma bênção. Foi uma bênção. Meu Deus do céu, que eu alcancei. Olha, eu por esse mérito. E me também, porque eu estou muito, muito, muito sofrida. Eu estou muito sofrida. E eu estou muito infeliz. Eu coloquei uma perna, coloquei uma prosta em uma perna, agora a outra está ruim. Estou orando para melhorar, porque eu coloquei uma prosta prosta na outra perna. Ó. Pedindo que você me ajude. Me ora para mim, Rastídeo. Eu vou agora. Primeiramente, nós vamos rezar em ação de graças. Porque vocês receberam uma graça muito linda. Porque quando... Foi muito boa, Rastídeo. Quando você diz assim, a gente rezou por esse bisneto tão querido, tão amado, está com um aninho e nasceu com uma deficiência, mas está se recuperando, fez a cirurgia. Foi, foi. Já no nascimento. Pronto. Ele não fazia cocô. Sim. Coração apertado e fazendo a novena. A Maria passa na frente. Maria passa na frente. Eu não durmo. Que linda. Foi. Eu não durmo. E eu ficava na madrugada sozinha, delicada, porque eu sou sozinha, né? Sei. Sou viúva. Meu marido morreu. A única coisa que eu queria era um fio, que Deus me deu um fio. Só e Deus me eu vou embora, fez um ano agora. E eu estou sofrendo muito por a dificuldade desse fio que foi embora. E eu tenho essa neta, que é tudo para mim. E eu faço tudo que eu posso para ela. E os outros tudo me abandonaram. Eu criei oito fideiros, que ele era viúvo. E tudo me abandonaram. Só um, mas tudo ia estar comigo. Que me acorde quando eu preciso. Mas todo mundo, quando você achou, eu achei eu sozinha, sem ninguém. E todo mundo me... Igual aquele evangelho que você tirou do número 3 da mulher ainda. Agora bateu tudo em comigo. Um ano que você leu aí. Bateu tudo no meu problema de mim. Estou sofrendo. Agora, depois de criado, todo mundo dono de si. Só estou levando patada. Mas eu entreguei na mão de Deus. Foi na mão... O marido já passou na frente, me acude. O meu filho também. Quando ele foi embora, eu entreguei na mão de Deus. Porque ele estava com câncer, né? Então, e ele sofreu muito também. Eu sofrendo ele, eu sofrendo eu. E ele tratava dele, ele tratava de mim, né? A perna. Eu sem andar. Eu não andava mais comigo. Gastou todos os meus ossos, todos os meus joelhos, né? Então, e eu fiquei muito ruim. Eu fui rezando. Eu não dormia de noite. Eu ficava na televisão. Caçando uma coisa, caçando outra. Aí eu parei. Eu fico só de volta também. Eu me apego. Eu fui de rindo para a festa. A senhora que eu pedo socorro. E agora... E quando achei Maria passar na frente, agora é o dia inteiro. Eu assisto você 11 horas. Eu assisto 4 horas. Eu assisto de noite. E eu quero, nesse momento, em ação de graças. Porque você poderia ter, em algum momento, fraquejado. Porque vieram as provações. E as provações. E as provações, elas podem abater a gente. Nos jogar por terra. E você se manteve forte, em pé, como Nossa Senhora diante da cruz de Jesus. Imagina a dor da mãe diante da cruz de Cristo. E, ao mesmo tempo, você... É duro, filho. É duro. É duro, não é? Eu quero, nesse momento, que você reze comigo. Primeiramente, agradecendo porque Deus te deu forças. Não tenha dúvidas disso. Ele te deu forças. Deu, ele me deu forças. Eu segurei na mão dele e o povo falava pra mim. Essa mulher, essa mulher é uma arueira. O padre daqui do Pacaembu, falou que eu era uma arueira. E tem uma amiga minha que está muito sofrida. Ela queria falar com você um pouquinho. Claro, ela está aí? Está aqui. Por favor, deixa eu falar com ela. Sim. Então, e nós estamos aqui cuidando de uma senhora de idosa, que está acamada, sem desenganar, não quer dizer nada de vida. E a gente já está com 90 dias que a gente está com ela aqui, paralisada em cima da cama. Como que é o nome dela? Como é o nome dela? A que está acamada? É. É Zumbira. Zumbira. E a que vai falar comigo? Quem é? E a outra... Quem vai falar... Quem que vai falar comigo? Tem alguém que quer falar comigo? É amiga. Amiga sua? É vizinha da gente. Ah. E a outra moça que está aqui, que quer falar com você, era irmã do Padre Evandro. Irmã do Padre Evandro. O Padre Evandro que trabalhava em Garça. Ah, entendi. Então vamos colocar... Eu vou dar para ela... Está bom, está bom, está bom. Depois nós reza. Está bom, então. Então vamos falar com ela. Depois nós reza e vai fazer as bolas coloridas. Vai. Está. Temos que fazer ela ganhar, hein? Bom dia, Padre. Tudo bem com você, meu anjo bom? Eu estou, assim, muito angustiada. Eu sou irmã do Padre Evandro, de Marília. Tá. Como que é o seu nome? Aparecida de Fátima. Aparecida de Fátima. Só o seu nome... O seu nome já diz o quanto você ama a Nossa Senhora. Amo demais. Eu quero, nesse momento, fazer uma consagração. Sua... Consagra. Vamos nos consagrar o coração de Nossa Senhora? Vamos. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar uma... Eu quero que faça oração também com o meu filho, o Kaique. Também está com começo de depressão. Vou... Vamos fazer, então. Pelo Carlinhos, seu filho... Kaique. Kaique. Kaique, seu filho. Vamos rezar por ele. Começo de depressão. Tá. Vamos rezar por ele. Vamos rezar por você. Vamos... Eu da Adelaide. Adelaide. É a Sumira, que está acamada. Sumira, que está acamada. Vamos colocar todos vocês. Aqui, ó. Na nossa caixinha de oração. E eu quero que você faça, nesse momento, uma entrega de tudo aquilo que você está vivendo. Reza comigo assim. Tá. Senhora minha e minha mãe. Senhora minha e minha mãe. Eu me ofereço. Eu nos ofereço. Toda a voz. Toda a voz. E em prova da minha devoção para convosco. E em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro os meus olhos. Vos consagro meus olhos. Os meus ouvidos. Os meus ouvidos. A minha boca. A minha boca. O meu coração. O meu coração. Inteiramente todo o meu ser. Inteiramente todo o meu ser. E como assim sou o vosso. Assim sou o vosso. Boa e incomparável mãe. Boa e incomparável mãe. Guardai-me. Guardai. Defendei-me. Defendei-me. Protegei-me. Protegei-me. Amparai-me. Amparai-me. Como filha vossa. Como filha vossa. Assim seja. Assim seja. Ave Maria. Cheia de graça. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vamos rezar mais uma Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Diga comigo agora assim. Mãe de todas as graças. Mãe de todas as graças. Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. Rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe da Providência. Sua Senhora, Mãe da Providência. Providenciai. Providenciai. Nossa Senhora. Mãe de todas as graças. Todas as graças. A vós recorro. A vós recorro. A vós recorro. Com todas as forças. Com todas as forças. Com minha fé. Com minha fé. Mãe querida. Mãe querida. Eu creio. Eu creio. Eu confio. Eu confio. Eu espero. Eu espero. Assim seja. Assim seja. Que liberta encarcerados das prisões. Que liberta encarcerados das prisões. Faz da estéreo, Mãe de filhos. Faz da estéreo, Mãe de filhos. Restaura a alma dos filhos. Restaura a alma dos filhos. E dilata. E dilata. E dilata o coração dos filhos. Com a alma que dá vista. E dá vista aos cérebros. E aos furos faz o rio. Faz a tempestade. Faz a tempestade. Se acalmar. Se acalmar. Um dor sobre o mar. E aos furos fez falar. E aos furos fez falar. Paralíticos em todos. Paralíticos em todos. Fez andar. Fez andar. O meu Deus. É o Deus do impossível. O meu Deus. É o Deus do impossível. É o mesmo hoje. Sempre há de ser. Sempre há de ser. Sempre há de ser. Meu Deus. É o Deus do impossível. Meu Deus. Vamos fazer agora a brincadeira das bolas coloridas. Adelaide. Oi, meu amor. Rezamos por vocês. Pedimos por vocês. Brasil inteiro rezou. Daqui a pouquinho vai começar a nossa novena. Maria passa na frente. Eu tenho certeza que vai ser um momento também especial de bênçãos e graças. Adelaide. Sim. Agora você sabe que nós temos aqui só duas bolas. Sim. Ou é azul ou é a vermelha. Ou é azul ou é a vermelha. Vai, Adelaide. Azul ou vermelha, Adelaide? A vermelha. Espera aí. Vamos ver se tem presente, né? Senão a gente promete e depois não tem presente. Adelaide. Oi. Olha que coisa mais linda. Um terço lá da terra de Jesus. Lá de Jerusalém. Sim. Veio esse terço com madeira de oliveira. Jesus quando ia rezar, ele ia lá no Jardim das Oliveiras. É da oliveira que foi feita esse terço. Então eu quero que você saiba o seguinte, ó. Esse presente aqui vai ser seu se por acaso a bola for a bola vermelha. Vamos olhar aqui? Vermelha. Torce aí, né? Torce aí. Eu trouxe aqui. Vou ficar seguro na cruz e aqui na mão com o Rosário para ver se... Vai. Vai. Ô, eu trouxe aí, meu Deus. Ajuda, Nossa Senhora. Passa na frente. Opa, 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 opa. Passa na frente. Passa na frente. Olha lá quem é ele. Acertou, meu amor. Acertou. Ó, me ajuda aqui. Só para a gente encerrar. Escolhe uma cor desse pote aqui porque nós vamos ajudar alguém agora com uma orientação. Você quer a verde, vermelha e o azul. Vou pegar o azul. O azul, tá ótimo. O azul. Então aqui tem um caso que nós vamos ajudar agora. Ô, Adelaide, um beijo no seu coração, meu anjo. Obrigado por ter participado. Deus apetitou, gente. O terço vai chegar proximamente aí na sua casa. Dalsides, eu preciso ajudar um amigo que está apaixonada por uma amiga dele, mas ela tem... Ela tem namorado. Ele está angustiado por ter esse sentimento e se martiriza por gostar dessa amiga. Ele acha errado amá-la pelo fato dela ter namorado. O que eu devo dizer a ele? Um amigo está apaixonado por uma amiga dele. Peraí. Preciso ajudar um amigo que está apaixonado por uma amiga, mas ela tem namorado. Ele está angustiado por ter esse sentimento. Se martiriza por gostar dessa amiga. Ele acha errado amá-la pelo fato dela ter namorado. O que dizer a ele? Então, primeira coisa, vamos deixar claro o seguinte. Ele não tem nenhuma culpa e por isso não é errado ele ter um sentimento de amor a essa amiga. Não tem nada de errado o sentimento que ele tem. O que eu acho que não é um bom caminho é ele interferir nesse relacionamento. Que ela já está namorando alguém. Pelo que está escrito aqui, não há nenhum sinal de que ela pensa em deixar esse namorado. Ela não está feliz. Não me consta isso naquilo que você disse. Então, eu acho que nessas horas, a gente precisa ser muito claro com esse amigo. Amigo, não precisa ficar chateado nem assim, se sentindo culpado. Não tem culpa nenhuma você amar a sua amiga. Mas, não é bom interferir nesse relacionamento que ela livremente escolheu. Se um dia as coisas não caminharem dessa forma, ela está numa experiência de namoro, é outra coisa. Mas, pelo que eu vi aqui também, ela não deu nenhum sinal para ele que ela gosta desse amigo, no sentido de poder até ter um relacionamento de namoro e assim por diante. Seja claro com esse amigo. Tire do coração dele qualquer sentimento de culpa, porque não é o caso. Mas, ao mesmo tempo, seja sincero com ele. Não interfira nesse relacionamento, porque o preço pode ser muito alto. E eu acho que ele não vai fazer bem. Abrir o coração, falar do amor que sente. Para quê? Para tirar a paz desse relacionamento? Para mexer em vespeiro? Não. Deixa ela com o namorado dela. Se um dia as coisas ali não caminharem, porque é uma experiência de namoro e estão se conhecendo, aí sim, haverá oportunidade para esse amigo revelar e contar as coisas que estão no coração. Mas, interferir num relacionamento, não. Isso, isso eu acho que você não deveria fazer. Ó, a gente vai começar em minutos a nossa novena, mas deixa eu olhar aqui. Vamos olhar aqui a mensagem, a mensagem que chegou. A Cleusa. Dalcides, eu sou o Vitor, tenho 11 anos, moro em Botucatu, sou evangélico. Uau, 11 anos, sou o evangélico. Ah, a foto dele aí na tela. Que graça de moleque. Que coisa mais linda. Adoro assistir seu programa. Estou passando uns dias de férias na casa da minha avó Cleusa. Ela é católica e ela assiste também o programa toda noite. Peço oração por mim, para minha mãe Valéria, minhas irmãzinhas Fernanda e Eduarda e para o meu pai Anderson, que está preso. Por favor, você coloca na caixinha para que nenhum mal venha a acontecer para ele. Eu sou muito seu fã, assisto o seu programa durante o dia. Para você, meu abraço, mas espero que você me mande um abraço. Mas, é claro, vamos fazer uma coisa por vez. Então, está aqui, ó. Vitor, você tem 11 anos. Vitor, papai do Vitor, a tia-avó Cleusa. Pronto. Ó, e toda a sua família. Vamos fazer o seguinte? Peraí. Ó, você quer o abraço e que eu deposite ali na caixinha. Então, daqui a pouquinho já vou te dar o abraço e depositar na caixinha. Vamos ver aqui, ó. Peraí. O Tiago. Dalsides, eu sou dependente químico, me chamo Tiago. Estou limpo há 48 dias. Eu quero agradecer a todos vocês que fazem o programa com a ajuda de vocês, das palavras de vocês. Hoje estou me recuperando e toda a minha família em especial. Meus tios, Marcos e a doutora Zuila Braga e a Deus que nunca me desamparou. Que coisa mais linda, meu bom irmão. Nossa, vamos levantar a mão para o céu. Olha ele aí. Que graça. Ó, Tiago. Vamos botar o cê na nossa oração em ação de graças? Limpo, liberto, agradecendo as graças que tem recebido. Tiago, que orgulho, né? Que orgulho a gente sente, meu Deus do céu, de você. Lutador, né? Guerreiro. Amigo amado, vamos fazer o seguinte. Ó, Tiago aqui na nossa caixinha de oração. O Brasil inteiro vai rezar agora, de forma especial, a nossa novena e pedindo pelo Tiago. Tá aqui, na nossa caixinha de oração. Vitor, tá pedindo pelo papai dele, pela tia avó Cleusa. Vitor, você já faz parte da minha oração, ó. Tá aqui, ó. Agora, você vai fazer comigo, Tiago, Vitor, a novena. E nós vamos pedir à Mãezinha dos Céus que cuide de vocês. Que cuide da família de vocês. Que renove as forças de vocês. Vamos rezar juntos? Vai, novena. Martins, você quer passar, de Martins, você quer passar no curso de medicina. Diz que tá se esforçando e diz assim, passar pra ajudar os outros. Isso é muito lindo, meu irmão. Gilberto Pereira, você escreveu pra gente. João Vitor, faz 15 anos hoje, tá acompanhando o programa. João Vitor, beijo nesse coração, meu amado amigo. Cintia e Sibeli Ademira de Matão Lidiane de Fortaleza Tamires de Conselheiro Lafayette José Aurimar Ferreira Maria de Fátima A Irene Oliveira de Salvador Cândido Moreira Igor Gabriel André Aparecida O André e Vinícius Vitor e Andresa Regina Lúcia Denilson, tamo rezando por você Está pedindo pela sua família Maria Pereira Genaína Silva Lívia Marins Elva Neide Pedro Henrique de 6 aninhos e tá nos acompanhando E tá pedindo saúde Daniela, tô rezando por você William também, tô rezando por você Fátima de Maceió, tô rezando por você Hoje tá completando 7 anos com o marido Então, tô rezando por você de forma especial Augusto Luciano escreveu pra gente Bruna e o Neto Igor Aparecida Oliveira Gomes Glória de Jesus Santos Léo Santos A Giofre E ó Vamos pedir? Maria passa na frente dessas pessoas todas Que entraram em contato com a gente de alguma forma E eu quero, enquanto rezo Mostrar também as fotos que me foram trazidas E eu quero que você que tá em casa agora Sinta todo o carinho dos céus E que Nossa Senhora tá cuidando De todas as suas necessidades Nossa Senhora sabe das coisas que você mais precisa Pode ter certeza Essa é uma madrugada de bênçãos e de graças E você vai sentir a presença de Nossa Senhora Tão forte, tão intensa Tão verdadeira no seu coração Que você vai reencontrar aquela paz que você tanto precisa Tá aqui outras intenções que eu vou colocando Maria, passa na frente Vai abrindo estradas, portas Abrindo casas, corações A mãe indo à frente E os filhos, protegidos Seguem os seus passos Ela leva todos os filhos Sob a sua proteção Maria, passa na frente Resolve aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo aquilo que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Vai acalmando, serenando Amansando os corações Vai acabando com o ódio, com os rancores Com as mágoas Com as maldições Termina com as dificuldades As tristezas As tentações Os filhos pedem E a mãe cuida A mãe ajuda A mãe protege seus filhos Tu és mãe Maria Vai abrir do coração Dos filhos As portas Os caminhos E eu peço Passa na frente Vai conduzindo Levando Ajudando Curando Os filhos Que precisam de Ti Maria Ninguém ficou decepcionado Depois de ter invocado Pedido A Tua presença Com o poder do Teu Filho Mãe Tu podes resolver As coisas difíceis Impossíveis Nossa Senhora A Ti faço Esta oração Pedindo A Tua proteção Maria Passa na frente Da minha vida E da Minha saúde Você que está em casa agora Diga o nome De quem você quer Que Nossa Senhora Passe a frente E resolva Alguma situação Que até então Parece impossível Maria Passa a frente Da minha vida E da minha saúde Maria Passa a frente Da minha vida E da minha saúde Diz a Nossa Senhora Do seu trabalho Ou da necessidade Que você tem De um trabalho Ou que um filho Um parente Uma filha Está precisando Nesse momento Quem sabe seja você Maria Passa a frente Do meu trabalho Das minhas finanças Maria Passa a frente Das minhas dívidas Maria Passa a frente Da minha casa E da minha família Reza comigo Maria Passa a frente Da minha casa E da minha família Por aquele que agora Está em depressão Está pensando em suicídio Por aquele que agora Está pensando Coisas que são Tão ruins Tão tristes Nos erros do passado Por aqueles que agora Estão em um verdadeiro Martírio Martírio Mãe Maria Passa a frente Passa a frente Daquele que não está Conseguindo dar o perdão Que essa seja a madrugada Do recomeço Da reconciliação Do perdão dado E do perdão recebido Maria Passa a frente Dos meus afetos E dos meus relacionamentos Maria Passa a frente Dos meus afetos Dos meus relacionamentos Por aqueles que estão Vivendo grandes provações Por aqueles que estão Lutando contra as doenças Maria Passa a frente Maria Passa a frente Vinícius Estou rezando por você Maria Passa a frente Por você que está Nas drogas Estou rezando por você Por você que está Firme Olhando para a frente Dizendo O Deus O impossível Vai fazer O impossível Acontecer Na minha vida Pela intercessão E pelo carinho De Nossa Senhora Maria Passa na frente Vai abrindo estradas Caminhos Abrindo portas Corações Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Que venham dos céus Bênçãos e graças Que a Santa Cruz Seja nosso guia Nossa fortaleza Nossa esperança Assim seja Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Ufa Você sentiu Você sentiu uma paz Agora Uma serenidade É o conforto De Nossa Senhora Esse carinho De Nossa Senhora Dessa imagem linda Que você vê aí Ela te abraçando Dizendo assim Ô filho Pode ficar aqui ó Pode ficar aqui ó No meu colo Tem um espaço Aqui filho E talvez aí você Dizendo Mãe Mas eu já sou grande Não sou mais criança Pra Nossa Senhora Não tenha a sua idade Ou os cabelos brancos Ela é mãe E mãe sempre vê os filhos Como sendo eternas crianças Nossa Senhora Te vê Agora Te ampara nos braços E diz pra você Ô filho Retorna filho Retorna esse coração Vem filho Como essa ovelha Que estava desgarrada Mas agora Ela tá pertinho Vem filho Eu vou pedir duas coisas pra você Primeira delas Se você ama esse programa Me ajuda a manter esse programa no ar Quando eu digo essa frase Você sabe que eu não brinco com você E eu não digo por bobagem Eu tô falando sério Eu preciso que você Que está me acompanhando Que sente no coração Desejo de ajudar a Rede Vida Que sente no coração Desejo de que esse programa Continue no ar Ligue agora 0 operadora 11 4210 0370 Seu telefone vai ficar ali registrado Aqui na Rede Vida Amanhã A Rede Vida Entra em contato com você Dá o retorno E ao mesmo tempo Amanhã Você vai tomar sua decisão Eu quero ser o novo benfeitor da Rede Vida Você decidido a ser o novo benfeitor O seu nome Na quarta-feira agora Estará diante da imagem De Nossa Senhora de Fátima Nas intenções sendo colocadas Olha Eu gostaria muito Que você entrasse em contato Eu vou pedir Que você entre em contato 0 operadora 11 4210 0370 O seu nome Suas intenções Levadas até o coração De Nossa Senhora E eu quero também Fazer o segundo pedido E o segundo pedido é 11h15 da manhã Eu tenho aqui Na Rede Vida O programa Escolhas da Vida Eu quero muito Que você me acompanhe Às 11h15 da manhã 4h15 da tarde Eu estou aqui Pela Rede Vida E eu quero muito A sua companhia Temos três encontros 11h15 da manhã 4h15 da tarde E a meia noite No Conta Comigo Fica na paz Sinta que Essa paz agora É derramada sobre você Sobre a sua família Sobre aqueles que você ama E tenha certeza De uma coisa O que me move É estar aqui Todas as madrugadas Ao vivo E agora Duas horas da madrugada É um grande amor E se lembra da mensagem Do santo De hoje São Francisco de Sales Só vale Conquistar alguma coisa Ou alguém Se for Se for por amor Deus te abençoe Tchau Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Que eu quero te amar Azul é teu manto Branco é teu véu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha do céu Mãe do puro amor Jesus é teu filho Jesus é teu filho Eu também o sou Azul é teu manto Branco é teu véu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu